E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Star Wars, a saga completa galera. Já tem um tempinho que eu não trago episódios pra vocês, mas eu tinha dado uma paradinha pra poder me dedicar a outras séries que estão aí no canal. E de antemão já vou pedindo pra vocês pra deixar aquele like maroto, fazer comentários também sobre a série, o que vocês estão achando, tá? Se eu devo continuar ou não, porque é uma série assim que é do meu coração, porque eu curto muito Star Wars e gosto muito de Lego, mas eu achei que vocês não estão dando o feedback que eu achei que vocês iriam dar, mas enfim, estou trazendo aqui mais porque eu gosto mesmo desse jogo, ok? Mas claro que a opinião de vocês conta bastante. Então hoje nós vamos continuar aqui, já fizemos esse Escape from Naboo, agora vamos fazer Mons Espa Pod Race. Bora lá! Tchau, tchau, tchau! Ai meu Deus do céu, agora eu tô sob controle aqui. Ai meu Deus do céu, é difícil. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai, é difícil. Eita, nossa, me ferrei. Eita, nossa, me ferrei. Ai, caracas Tem coisa que eu não tô coletando Ai, coletei Mas tem coisas muito difíceis aqui Opa Pilantrinha aquele lá, hein Ih, eu não passei por cima Ai, meu Deus Ai, nossa, não peguei Eu nem sei se eu estou fazendo certo Mas enfim, bora lá Ih, passei de um Nossa, passei Nem passei por cima Esse negócio é pra dar velocidade pro jeito Aff Passei dele, hein Passei dele Anakin Skywalker ganhou aqui a competição Pra ajudar aqui os amigos Só isso Era só isso Vamos continuar Porque foi muito pouco Vamos continuar mais um nível Agora Vamos lá E aí 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 Ok Estamos agora no controle Estamos agora no controle O que temos que fazer aqui Coletar moedinhas Temos um negócio aqui pra fazer Vamos aonde Quem será que pode Isso aqui tem coisa pra fazer Opa, tá funcionando Opa Bora Ai Ai A gente Dá corrada mesmo É melhor Ah Fih Me quebrei Vamos Vamos cagar esse povo aqui Ah Ah não Ok Ok O que é isso aqui Ih Só o robôzinho pode vir aqui Oh Dá licença Tem coisa pra Pra arrumar aqui Vamos ver Opa Assim a gente ajuda a galera a subir Muito bem Aqui Robô Não quero ser esse Agora sim Muito bem Vamos lá Muito bem Entrando aqui Vamos ver o que a gente tem Temos coisas para fazer aqui Acho que dá pra pular Beleza Conseguimos Ixi Maria Ixi Maria Maldade Quebra Quebra Ok Vamos lá Moedinhas E mais moedinhas Pra galera E agora temos uns botões aqui Uns botões que eu acho que cada um tem que ficar Isso Muito bem Agora Como fazer Jonas Bora 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 Matar todo mundo Pega 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 Vambora Avançando Moedinhas aqui Tem moedinhas aqui também Tem mais moedinhas aqui Vamos montar Vamos montar aqui Alguma coisa Interessante O que faz isso aqui Opa Beleza Esse aqui Esse aqui não dá Ih Ela vem Ai vou morrer Morri Esse cara não faz nada Pra me ajudar Tá louco Ai Pegue a moedinha pelo menos Moedinha azul Ai caraca E ai Tem um botão aqui Conseguimos achar um escondidinho Aqui Agora é uma incógnita Ah Olha só Pra que que é isso aqui Cara Pra pegar aquelas Pra alcançar Aquelas Que tão bem ali em cima Acho que não dá pra pegar não Mas Alguém consegue Eu não sei quem é Mas Alguém consegue Aqui não tem ninguém Opa Tem um negócio Pra construir aqui Oba Vem cá R2 R2 É você cara Você cara R2 Ae Beleza galera Conseguimos abrir aqui a porta Então agora vamos voltar aqui Pro nosso amigo aqui Vambora Conseguimos passar ali Vamos seguir aqui Esse caminhozinho Ixi Lá vem Eita Lá tá tudo Lá vem mais Neste Lá vem mais Lá vem mais Neste Lá vem mais Lá vem mais É isso Lá vem mais Neste Dê Tá tudo Lá vem mais Lá vem mais Ah não, caracas, eu queria aquele coração Que abusado, hein Bem que podia dar pra ele pular aqui, né, mas não dá Olha, entrou Tá, mas... Olha só, não é que era ali mesmo? Ó Beleza, passamos aqui, que louco Voltando aqui pro nosso amigo Obi-Wan Passamos Desculpa aí Olha, tem coisa aqui Sobe, mano, caraca, sobe, mano Que difícil, cara Que difícil Não Sobe aí, sobe aí, sobe aí Aí, sobe, garotinho Ok Não Ai, que coisa mais chata Vamos tentar novamente, só que agora eu vou fazer com o Obi-Wan Vamos ver se eu consigo aqui Vou fazer aqui com o meu amiguinho Obi-Wan Sobe aqui Vai Ok Isso não cai, né Aí Todo mundo aqui, né Que legal Muito bem O que é isso? Vamos entrar E agora? Ah, não, não Mata Puts, grila Puts, grila Ok Au Tomei Poxa Alguém pega esse cara Que saco Gente chata Dá esse coraçãozinho aqui Ok Achamos o botãozinho verde agora Agora vamos ver o que que a gente faz aqui rapidão Pra terminar essa bagaça Vamos ver Eu acho que Bele Só pra isso? Ih Tem mais bichão ali Tem mais bichão ali Bele Bele Nossa A outra fase foi bem curtinha Essa fase tá sendo muito grande Galera, muito grande mesmo Não sei Ops Tem cara lá Tem cara aqui Tem cara pra tudo quanto é canto Oh my god Os nossos soldados foram rendidos pelo jeito Hum Mais um daqueles esqueminha de subir Vamos lá Desculpa Tem medo Mil pontos consegui não sei como mas consegui e deixa pra lá o resto eu vou com esse cara aqui porque esse cara aqui ele consegue fazer isso aqui vamos ver aqui o que eu posso fazer ó af caraca tá liberado garoto ai será que agora você vai ai não porcaria ai consegui agora você me paga pronto liberou ufa até que enfim cara dá pra quebrar isso? não não dá não dá pra quebrar isso? não dá então vamos embora já liberamos o último carinha que estava preso ali rendido pelos guardas então agora nós temos que voltar pra cá ver se carinha já está ok esse carinha já está ok vamos ver aqui e esses carinha aqui já estão ok agora vamos olhar quem é que é o responsável aqui por esse botão R2 é você carinha é você tá tô bem muito bem muito bem até que enfim conseguimos completar foi difícil mas conseguimos beleza bom galera o vídeo vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueça de deixar aquele like maroto fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas suas redes sociais ok? um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau